O volume em litros de uma solução de ácido clorídrico a 0,1 mol por litro que deve ser adicionado a 5 litros de uma solução de ácido nítrico a 0,5 mol por litro para obter uma concentração final igual a 0,2 mol por litro é. Então esse é um exercício que fala de mistura de soluções, né, de duas soluções, poderia ser duas, três, quatro, que vai resultar em uma solução final, tá? Então a gente precisa tirar os dados. Então olha lá, ele diz que o volume em litros de uma solução de ácido nítrico a 0,1 mol por litro, então esse volume ele quer descobrir, ó, é um volume, né, que ele vai querer descobrir e ele está em uma concentração a 0,1 mol por litro, tá? Que deve ser adicionado a 5 litros, a outra solução, então tem 5 litros, ó, de uma solução de ácido nítrico que está em uma concentração de 0,5 mol, para obter uma concentração final de 0,2 mol por litro, mas também não vai saber o volume final, porque se não sabe-se o volume inicial, não vai saber o volume final. Sabe-se que o volume final vai ser os 5 litros do volume 2, né, da solução 2, mais essa quantidade de litros que vai ser misturado aqui da solução 1. Então eu também não sei, então quando eu não sei, eu coloco ali, então, V1 mais os 5 litros que vão ser adicionados. Então eu sei que esse vai ser meu volume 3, tá certo? Então é só jogar os dados agora na fórmula, né, olha lá, ó, é M1 é 0,1 mol por litro, V1 eu não sei, eu preciso descobrir, é mais molaridade do 2, né, molaridade 2, então é 0,5 vezes os 5 litros, né, do 2 aqui, ó, igual 0,2 é a concentração final que ele quer, tá? E o volume final não vai ser o volume 1 mais os 5 litros, então eu coloco aqui, ó, o volume final vai ser volume 1 mais os 5 litros. Aí vamos fazer as contas, né, V1 vezes 0,1 vai dar V1, é 0,1, mais 0,5 vezes 5 vai dar 2,5, igual, aqui eu tenho que fazer o chuveirinho, né, 0,2 vezes V1 vai dar 0,2, V1, 0,2 vezes 5 vai dar 1. Então aqui, agora eu uno os semelhantes, eu passo 1 pro lado de lá, subtraindo 2,5, ó, então 2,5 menos 1 vai ser igual 0,2 V1, que eu tenho do lado de cá, menos o V1, 0,1 que tava pro lado de lá, vem pro lado de cá subtraindo. Então aqui vai restar 2,5 menos 1 vai dar 1,5 igual, aqui, ó, 0,2 V1 menos 0,1 V1 vai me dar 0,1 V1. Então, isolo o V1, passo pro lado de cá, 1,5, e o 0,1 do V1 que estava multiplicando passa pra cá dividindo, então. Então vai dar aqui o volume, o volume 1, né, de 15 mililitros, ok?